Fala aí moçada, beleza? Fala aí ralézeros e ralézeras do meu Brasil, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no meu e no seu blog Ralé. E hoje é dia 7 de dezembro de 2016, uma quarta-feira, e tá no ar mais uma edição do seu folhetim diário de notícias, o Ralé News. Bom galera, como eu falei pra vocês, o Ralé News tá cada vez mais objetivo e não importa o número de notícias, mas sim a qualidade das mesmas, né? E galera, eu dei de cara hoje com uma notícia no portal do Windows Club que eu tenho que trazer pra vocês, afinal de contas a gente está falando, como diz aí no título da matéria, de plataformas muito parecidas, mas concorrentes. Estamos falando de Playstation e de Xbox trabalhando juntos no mesmo local. Eu vou chegar na matéria, na íntegra pra vocês, pra depois a gente discutir um pouquinho sobre isso. Conheça o primeiro emulador Playstation e PSP pro Xbox One, galera. A Microsoft decidiu que a sua plataforma universal do Windows, conhecida como UWP, que eu venho falando pra vocês, não seria apenas restrita aos PCs, mas na verdade funcionaria em tudo que tivesse o Windows 10, e isso inclui o Xbox One. Todos ficaram maravilhados com ambos os aplicativos do Windows 10 e o Windows 10 Mobile indo pro Xbox One, inclusive os emuladores. Ocorre que a Microsoft retirou os emuladores da loja do Xbox One, mas não fez o mesmo com os PCs e smartphones. Para burlar isso, o emulador Nesbox conseguiu funcionar através do navegador Microsoft Edge. Vou falar nisso, é um dos vídeos que mais tem acesso aqui no canal, ensinando como você jogar os jogos de Super Nintendo através do Nesbox no seu Xbox One. Se você não viu o vídeo ainda, eu vou colocar pra vocês aqui nesse vídeo, é só você clicar em cima. Mas não ache que essa história parou por aí. Na verdade, só tá começando. A emulação de jogos no Xbox One será expandida também pro Playstation e PSP. Galera, hoje eu vi lá, tava olhando até um portátil pra comprar, talvez, e vi muita gente perguntando, ah, eu compro o PS Vita ou o PSP, né? Muita gente falou do PSP, cara, elogiando o console. Inclusive, se você tem um PSP, comenta aí como é a experiência, se tem muitos jogos, se é legal. Os desenvolvedores do PSSPP, que já tem uma versão pro Windows, estão realizando adaptações pra que ele funcione na plataforma universal do Windows e estão perguntando aos usuários do Reddit se estariam interessados. Segue o link também pra você dar uma olhada nisso daí, se você tá interessado em participar. Mas instalar? Vamos ser sinceros, a Microsoft não permitiu que o emulador de Nintendo 64 ficasse na loja pro Xbox. Logo, é bem provável que os jogos de Playstation também sofram restrição. Porém, com o Windows 10 no console, agora é possível habilitar o modo desenvolvedor e instalar por fora da loja no console. E felizmente, os desenvolvedores estão dispostos a liberarem o código-fonte. E nesse caso, você instala como se fosse um desenvolvedor testando um aplicativo. É um procedimento que a própria Microsoft criou. E funciona nos celulares, tablets e PCs com Windows 10 também. Não tem mistério nenhum. Esta é a forma pra revivermos os clássicos do PlayStation 1. No PlayStation 1, eu tive o Play 1, cara, e era muito bom. Como Crash Medieval e Wipeout Crisis, Final Fantasy 7, Dragon Ball Z, Shin Budokai 2 e o God of War 1, Chain of Olympus. Todos em resolução, galera, Full HD. Estamos em contato com os desenvolvedores e assim que ficar disponível, eles nos enviarão mais informações e vão ser repassados pra vocês. Isso, o site do Windows Club tá aí na matéria. Então, se você quer ver a matéria na íntegra, galera, clique aqui na descrição desse vídeo. Visite o site do Windows Club. E caso role lá de você estar interessado em participar disso aí, tem um link direto pra você dar uma olhada também. Galera, só comentando a parte, indiferente de briga de consoles, eu sempre gostei de console bom, jogo bom, console que não dê problema e, afinal de contas, jogos que vão me prender a atenção na frente da TV, que tem uma história boa. E o PlayStation 1 e o próprio PSP, se você tem aí, compartilha a sua experiência. Vivem fazendo isso. Aliás, fizeram muito isso com a gente. Eu me lembro, cara, com 15, 16 anos, eu jogando Play 1 na casa de um amigo meu, dos amigos da escola e tal, jogando Resident Evil, eu cagava de medo, cara, a gente jogava de madrugada, mas a gente era muito novo e era uma experiência muito legal, totalmente diferente da de hoje, porque a parada tinha um gráfico horroroso, mas você não podia escutar um zumbi chegando que você se borrava, e a galera gritava, era muito da hora. Essa infância, essa adolescência que eu tive, eu não posso aclamar em nada, foi muito bacana mesmo. Mas eu quero saber da sua opinião, o que você achou dessa notícia aí? Lembrando que, galera, esse emulador, maiores informações vão chegar pra gente e assim que chegar eu vou trazer aqui no canal, beleza? Galera, quer participar dos vídeos de 30 mil inscritos aqui no canal? Mandem uma pergunta pra mim, qualquer tipo de pergunta, desde que não seja pergunta idiota e de baixo calão, tipo, vocês podem perguntar pra mim como eu comecei no YouTube, como eu falei, né? Com o que eu trabalho, como é que é gravar vídeo todos os dias, onde eu busco informação. Galera, mandem no Facebook, blog, ralé e fica aqui o convite pra você curtir a página também. Bem, vai lá, curte a página e manda pergunta pra mim na timeline ou por mensagem que eu vou separar algumas pra vocês participarem do vídeo de 30 mil inscritos aqui no canal, beleza? Outro recado que eu tenho pra passar pra vocês é que hoje, a partir de 8h10, 8h30 da noite, vai rolar uma live de Gears of War 4, modo campanha, provavelmente eu vou até ver se o Xbox 1000 grau joga comigo, o Tiff, eu chamei ele mais cedo, ele falou que anima. Então eu vou fazer pela Beam, beleza, galera? E vou colocar um aviso aqui no canal, deixando o link lá pra vocês irem curtir, beleza? Então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, todas as minhas redes sociais, live, Snapchat, Instagram, tá tudo aqui embaixo na descrição, inclusive o link dessa notícia aí, galera. Então corre, já deixa o seu like favorito, não é inscrito no canal, se inscreve clicando aqui em cima, beleza? Tamo junto e misturado, aquele abraço, fiquem com Deus e fui! Valeu moçada!